Música Saudações espectadores, aqui quem fala é o Patrick Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de apresentação aqui no canal Professor Moto E é isso aí galera, essa aqui é a nova moto do canal Fiz um suspense aí no Instagram, quem acompanhou no Instagram viu Que eu vendi a Versys 300, né E aí eu fiquei enrolando pra mostrar qual que era a nova moto do canal E cá está ela, é a Yamaha Crosser 2023, a nova Crosserzinha Agora vai ser o nosso cavalinho de guerra Ó, tem até um plastiquinho aqui pra tirar ainda, ó Zero ou não galera? Moto zeradinha, peguei zero quilômetro pra fazer as correrias de dia a dia Pra economizar uma grana Porque pra quem não sabe, eu estava com uma Versys 300, vendia Versys 300 Porque eu e a minha esposa, a gente está esperando um bebê Então, agora as prioridades mudam, né? Vamos pegar uma motinha mais simples, vamos pegar uma motinha mais econômica E vamos pegar também um carrinho, então logo logo essas vagas aqui da garagem vão estar sendo compartilhadas Por um veículo também Assim que eu comprar o carro eu mostro pra vocês também Então vamos falar um pouquinho da Crosser 2023 E mostrar a motoca pra vocês Primeiro essa frente diferente, né? Já vê esse farol todo esquisitão, né? Eu particularmente acho meio controverso esse farol Mas ilumina muito bem, a visibilidade dele é bem legal É um farol LED projetor, né? Com DRL E a iluminação dele é fantástica, galera Já testei a noite, ontem voltando do serviço eu testei O farol ilumina muito bem Vou tentar gravar um vídeo pra mostrar pra vocês Então a principal mudança foi essa O farol conjunto óptico novo, né? O painel também, o painel agora ele é 100% digital Eu particularmente não gosto muito, acho o painel pequeno Ele é estilo blackout, né? A iluminação dele é azul por trás Mas... A noite dá pra ver muito bem De dia só que... Que eu acho que é um pouco pequeno Mas dá pra acostumar Dá pra ver bem, tranquilo Agora ela vem também com tomadinha 12V, né? Então se você quiser ligar aí Um acessório, carregar o celular, um GPS Alguma coisa nesse sentido Já vem com a tomadinha 12V No mais, é a mesma Yamaha Crosser 150 cilindrados O mesmo motor da Phaser 150 Extremamente econômico Extremamente robusto Extremamente confiável, né? A motinha é divertida pra andar Ela realmente é uma motinha treio Dá pra sair pulando as lombadas Pulando os meio fio Ela é super leve Super maleável, né? A questão Principalmente pra mim Que vem de motos maiores, né? É a potência, né? Realmente ela tem a potência bem modesta, né? É uma 150 cilindradas E diferentemente da N-Max Que era a minha outra opção Ela deixa um pouquinho A desejar em termos de desempenho Em termos de potência Claro que ainda tá amaciando, né? Então acredito que Depois que ela estiver amaciada Dá pra exigir um pouco mais no motor Então dá pra andar um pouquinho mais rápido Só que Pela questão da suspensão Pela questão da proposta da moto O fato de você não precisar ficar Parando nas lombadas De você não ter que ficar reduzindo De você não ter que ficar diminuindo A velocidade Por causa de obstáculos e tudo mais Eu consigo andar mais rápido com ela Do que eu consigo andar com a N-Max Apesar do motor render menos A proposta da moto Atende melhor Então esse foi um dos Principais motivos Pra eu escolher essa moto Mas eu vou falar sobre isso No outro vídeo Esse aqui é só realmente De apresentação da motoca Mostrando aí pra vocês Essa é a versão S, tá? É a Crosser S Qual que é a diferença? Ela não tem aquele paralama Mais longo, né? Aquele bico mais comprido O bico dela é mais curtinho E o paralama dela é mais baixo Pra não fazer lambança Quando pegar chuva Quando pegar terra Essas coisas Então eu achei melhor Pegar essa versão A cor é bem discreta Peguei, eu acredito que A mais discreta de todas, né? Por ser uma treia Eu não quero chamar Atenção Já tá chegando alguns acessórios hoje Conforme eu for instalando Eu vou mostrando aí pra vocês E é isso aí, galera Não sei se vocês querem ouvir O ronco da motoca Ah, ela é ABS também, né? Esqueci de mencionar Eu acho que todas as Crossers Sempre foram ABS Só na roda dianteira, tá, galera? A roda traseira não tem ABS Mas tem freio a disco Então é questão de segurança também Apesar de ser uma motinha 150 cilindradas Em termos de segurança Também é uma motinha Que é bem equipadinha, né? Então É isso aí Essa foi a minha escolha Vamos ficar aí Uma temporada boa aí Com a Crosserzinha Essa vai ser aí A guerreirinha E não Não fuja do canal Se você acha que vai ser Apenas essa moto Que vai ter conteúdo Aqui no canal Vou continuar com os test rides Vou continuar Trazendo vídeos De motos diferentes Então fique tranquilo Que apesar desse aqui Agora ser o meu Cavalo de trabalho A gente vai tentar Sempre trazer os conteúdos Diferenciados Que vocês conhecem Aqui no canal Quero fazer um agradecimento Especial A Paola lá Da Beneviz Seguros Foi correria demais Pra fazer o seguro Da Versys Nos últimos dias E pra fazer o seguro Dessa moto aqui Pra eu já sair da concessionária Com o seguro, né? Então assim Foi uma agilidade Muito grande lá Do pessoal Da Beneviz Da Paola no caso Então se você precisa De uma corretora de seguros Se você precisa De uma empresa Pra fazer essas correrias Pra você Pra ficar tranquilo Pra ter um excelente atendimento Procura eles lá Que com certeza Vocês vão gostar muito Certo? Segue lá nas redes sociais Galera É arroba Professor Moto No Instagram No Facebook É o Professor Moto Facebook eu tenho postado pouco E segue lá Os nossos parceiros também O Caio lá Da Varela Motos Arroba Varela Motos E segue o pessoal Da Beneviz Seguros Todos os links Estão aí na descrição Beleza? Comenta aí O que você achou Comenta aí O que você achou Da motoca E já na sequência Eu vou sair Pra gravar uns videozinhos Vou gravar um videozinho De test ride E gravar um videozinho Explicando Por que eu escolhi Essa moto Beleza? Então Muitíssimo obrigado Por assistir o video Até aqui Não esqueça de deixar Seu like Seu comentário Um abraço E até a próxima Tchau Tchau